Professores do Cristianismo Como podemos aprender a ser verdadeiros cristãos? Quais são os exercícios que nos ensinam na prática a viver o cristianismo autêntico? Deus permite situações e pessoas que entram em nossa vida para nos testar e nos ensinar a colocar em prática a fé cristã. O texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15 nos traz alguns conselhos que são exercícios da fé cristã e que eu chamo aqui de professores do cristianismo porque muitas vezes estão relacionados à vida prática e nosso relacionamento com as pessoas. O primeiro exercício é o caráter de Cristo, que nós precisamos buscar todos os dias. O versículo 12 diz assim Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longa-animidade. Esse texto lista várias virtudes de Cristo. Nos ensina sobre o temperamento que um cristão deve absorver aprendendo com Jesus, buscando ser semelhante ao Senhor. E todos os dias nós enfrentamos situações, relacionamos com pessoas e somos testados se vamos reagir como um cristão ou vamos agir como uma pessoa que não tem o temor de Deus. Se alguém te provocar e você falar algo que não agrada a Deus, ofender alguém, você está negando aquilo que você aprendeu com Cristo. Mas se tivermos mansidão, se tivermos paciência, se tivermos misericórdia da pessoa, nós estamos fazendo como Jesus fez. Então o primeiro professor é aquele que vem testar se nós estamos agindo como o caráter de Cristo. A segunda lição é perdoar como Jesus perdoou. O versículo 13 diz assim, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nós precisamos aprender a suportar as pessoas, a perdoar como Jesus perdoou. Não perdoar como nós pensamos, ou ver se a pessoa merece ou não. Porque nós também não somos merecedores do perdão. Mas perdoar como Jesus perdoou. E todos os dias você passa por esse teste. Acontece alguma coisa para saber se você vai perdoar ou não vai perdoar. E é um exercício que nos ensina a ser verdadeiros cristãos. Eu penso que é um dos exercícios mais difíceis do verdadeiro cristianismo. O terceiro exercício é amar como Cristo. O versículo 14 diz, Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se você gosta de tudo certo, tudo perfeito na sua vida, então ame, porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Quando nada está certo, quando a pessoa erra com você, nós temos um vínculo que aperfeiçoa, que nos ensina a amar aquela pessoa, a aceitá-la, amar como Jesus amou. Amor é um grande teste do verdadeiro cristianismo. O quarto é receber a paz de Cristo. O versículo 15 diz, Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Precisamos buscar a paz de Deus. Independente dos conflitos, dos problemas, estar em paz. Independente do que fizerem com você, você tem a paz de Jesus. E não a paz que o mundo te dá, mas a paz que o Senhor Jesus te deu. Uma paz que excede o entendimento. Não é porque tudo está bem, mas é porque Jesus está na sua vida, e Ele te deu essa paz. Por isso precisamos buscar viver em paz com todas as pessoas, independente se elas concordam conosco ou não. é um exercício do cristianismo. E esses quatro professores, buscar o caráter de Cristo, perdoar como Cristo, amar como Cristo, receber a paz de Cristo, são testes que nós passamos todos os dias. E o texto do versículo 15 termina dizendo, Sede agradecidos. Ou seja, precisamos agradecer a Deus, porque Ele envia alguém para nos testar se vamos ter o caráter de Cristo. Ele envia alguém para nos ensinar a perdoar como Cristo. Ele envia alguém para nos ensinar a amar como Cristo. Ele envia situações para saber se temos a paz de Cristo. Reconheça na sua vida quais são os professores que estão te ensinando a ser um verdadeiro cristão. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele envia känna